Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Faço todo tipo de trabalho espiritual, já faz 49 anos. Faço consulta com os orixás através do jogo de bujos e o baralho cigano. Não atendo o telefone porque o telefone atrapalha o meu trabalho. Por isso, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Pra você que sofre com um filho, uma filha, enfim, com os filhos, né? Te dando dor de cabeça, contrariedade, desviando pro caminho errado, né? Então, eu vou ensinar uma oração de libertação de jugo hereditário. Significa que esse filho, essa filha está trazendo carga negativa, karma negativa e carga negativa que não são deles, são de antepassados, tá bom, meu bem? Então, essa oração é para o pai fazer ou para a mãe fazer para o filho ou a filha. Você faça três vezes por dia e quanto mais você fizer, melhor vai ser, tá bom, meu bem? Então, vamos à oração. Pai de misericórdia, fulano de tal, é o nome do teu filho ou filha, tá? Fulano de tal, antes de ser gerado, já era vosso filho. Vós sabeis suas necessidades, vós sabeis tudo o que oprime. Por isso, pai, eu vos peço que disfarçais na vida de fulano de tal. Eu vos peço que disfarçais na vida do meu filho fulano de tal. Todo mal, quebrai, Senhor, todo julgo hereditário negativo que caiu sobre ele fulano de tal. Quebrai toda maldição, praga, feitiço, que possam ter recaído sobre esse meu filho fulano de tal. Desfazei, no poder do sangue de Jesus, todo pacto ou aliança que seus ancestrais fizeram com Satanás. Que eles sejam perdoados no sangue de Jesus e que sejam livres para vos servir. Jesus, vós vieste para nos salvar, vosso sangue foi derramado para a nossa salvação. Vós amais e quereis salvá-lo. Por isso, nós vos pedimos, Jesus, que o vosso sangue caia poderosamente sobre a mente do meu filho fulano de tal, quebrando todos os anéis do mal que aí estão escondidos. Desfazei, Jesus, todo julgo hereditário negativo que pesa sobre meu filho, principalmente do álcool, do fumo. Libertar esse vosso irmão pelo poder de vosso sangue redentor. Espírito Santo, vós que sois luz, vossa luz pode penetrar o mais profundo de nosso ser, curando-nos de todo o mal. Peço-vos, Espírito Santo, que derrameis a vossa luz sobre fulano de tal, meu filho, libertando-o de todos os grilhões do mal e de todo o laço, tropeço e armadilha de Satanás. Que Deus seja sempre louvado e adorado na vida de meu filho fulano de tal, e que pelo poder do nome de Jesus o inimigo seja acorrentado e impedido de voltar a atormentá-lo. Amém. 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 Está feito, selado, decretado pela lei e ordem divina. Amém. 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 Paz e luz para você, paz e luz para todos.